O Real Madrid venceu por 3x1 com o show do Vini Malvadeza. O brasileiro que deu assistência para o gol do Bezema também tirou alguns jogadores do time inglês do sério. Para além dos drives, outra coisa incomodou os jogadores do Chelsea. Algumas chegadas do Vini. Após um lance na lateral do campo, Ziljek foi pra cima do Vinícius tomar satisfação. O craque brasileiro não arregou pra ele. Respondeu com deboche perguntando o que passa e o rapaz foi embora. Veja. Eu sou o criador do Chama o Vá. Deixa seu like, se inscreva aí no canal. Valeu! Deixe seu like, se inscreva aí no canal. Obrigado.